Fala galera beleza aí Romerov aqui para mais um vídeo mais um vídeo aqui de PUBG New State aqui no canal finalmente vamos saber o que que vai chegar na atualização de janeiro pelo menos na primeira atualização de janeiro porque pelo que parece aqui essa é a maior porém outras virão até o final do mês então faz o seguinte antes de mais nada por favor não se esqueça deixa o like são se você tá feliz você tá animado com PUBG New State com relação a essa realização tá não se esqueça de se inscrever aqui no canal porque sempre que acontece qualquer novidade sobre o PUBG New State você sabe primeiro aqui então inscreva-se aqui no canal ative o sino e vem comigo cara porque tem novidades mas será que elas realmente são muito boas só vem e vamos lá senhores vão passar para vocês aqui as informações mais relevantes desse pet note tá nós temos esse novo modo que foi para mim de fato uma surpresa eu não esperava um modo novo além do modo ranking de verdade não aquilo que a gente jogou durante dois meses tá mas eles surpreenderam a gente colocando o novo modo aí de game será o extreme em 64 ou modo extremo beleza que é nada mais nada menos que um modo definido entrou aqui nós não teremos esse modo em Jerangel inicialmente tá e embora a experiência principal desse modo esteja firmemente definida no gênero Battle Royale cada rodada terá apenas 20 minutos então eles vão diminuir a safe isso tá sendo utilizado atualmente no super people jogo de computador tá realmente bem aí hypado e as pessoas estão gostando porque você tem mais enfrentamento você já cai próximo dos seus inimigos tá isso obviamente também já teve no pubs de mobile tá eu vou dar minha opinião sobre isso tudo durante esse vídeo beleza porque nem tudo na minha opinião é benéfico para o game atualmente tá eu vou passar para você a minha opinião eu vou ser passional e você racional ao mesmo tempo isso aqui pensando em imediato né de modo imediato de fato vai ser algo legal para o jogo as pessoas vão voltar a jogar o game para jogar esse modo beleza mas mais para frente vocês vão escutar a minha conclusão desse assunto e contará com apenas 64 sobreviventes certo o termo sobreviventes aqui me deu a ideia de ter somente player porque eles nos chamamos de sobrevivente então espero que pelo menos esse modo venha com 64 jogadores demorou neste modo o campo de batalha é restrito em uma área de ponto menor dentro de Troi isso existe lá no como eu disse para você no super people super people é um mapa gigante e a cada rodada a cada queda nem a cada partida nós temos ali uma possibilidade de cair em outros lugares tá e isso vai ser possível também em Troi então você vai poder cair às vezes é vai estar marcado ali o shopping para você cair o mall o exhibition hall pode estar marcado em uma outra queda sua então não necessariamente você vai cair sempre no mesmo local entendeu vocês vão cair né com uma pistola uma granada de fumaça e que é 300 créditos de drone você já cai com arma já que tem uma pistola lembra muito o zone parece que eles estão pegando alguns elementos né que tem nos jogos atualmente estão implementando aqui isso é bom é a crefto em si é uma empresa muito tradicional para eles estarem fazendo isso agora é porque eles precisam recuperar os jogadores por isso que estão colocando esse modo aqui agora na minha opinião beleza para que todo mundo volte a jogar esse modo tá porque vai ter muito dvp vai ser muito frenético as partidas vai ser partidas curtas tá então eles vão estar fazendo isso na minha opinião para poder recuperar o que eles perderam porque realmente muitas pessoas pararam de jogar para mim o 6 pela massiva quantidade de bote nas partidas tá e pelo que parece eles estão fazendo o oposto nesse modo tá inicialmente vai dar muito certo mas mais para frente quero ver como é que vai ser isso aí tá vamos lá é quando a partida começar dois pacotes de cuidados serão colocados em locais aleatórios permitindo os jogadores estocar equipamentos de ponta mais cedo na partida já vai cair drop já junto com você vai ser doideira loucura total tô bem ansioso para esse modo também alguns recursos adicionais que diferenciam o brx streaming do modo padrão do do pubgenio state né incluem as seguintes paradas vamos ver a maior quantidade de veículos vão colocar mais veículos entrou aí permitiu que os jogadores façam é farm mais rapidamente os sobreviventes saltarão de avião de uma altitude inferior para que possam pousar no mapa com mais rapidez beleza hoje drones de até os drones de entregas é chegarão mais rápido permitindo que os jogadores coloquem as mãos nos itens com mais rapidez então vai ser tudo mais rápido mais veloz do que está sendo do que está sendo colocado hoje para gente o tempo de espera antes de um colega de equipe possa ser é em implantado foi reduzido em 60 segundos para você chamar o seu amiguinho aí vai ser bem mais rápido bem mais fácil temos também uma novidade que já não é mais novidade para gente né que é a p90 ela apareceu nos lotes lá sem nada depois de uma caixa com a skin e agora a gente tem de fato armamento para poder usar a skin certo a p90 agora pode gerar pacote de cuidados no campo de batalha então ela pode ser gerada né essa Google tradutor aqui às vezes me trola um pouquinho mas dá para entender você vai poder encontrá-la somente no airdrop ela não vai ser colocada no chão como qualquer tipo de armamento tudo bem este smg virá com o escopo transformativo de nível 2 padrão e um com o supressor conectado mas pode ser modificado com outros acessórios a p90 em si ela já veio do PUBG de PC é exatamente esse modelo ela é realmente muito poderosa ela não é igual a p90 do PUBG mobile você que veio do PUBG mobile achando que é a mesma para 90 não é tá ela é idêntica calibre 5.7 é a a muniçãozinha roxa deve ser a caixinha roxa dela ela é muito poderosa molecada se vocês acham que tome tome gun Thompson é é vector é forte esqueça continuando aqui a gente tem também é a opção aqui da nova customização da C2 e acesso a é ruimura do focinho calaca que palavra é essa meu Deus do céu é com essa customização os jogadores serão capazes de anexar um flash riding é o bico ali né a R ou um compensador isso é maneiro no entanto os danos das armas serão ligeiramente reduzidos então não vale a pena não vale nem a pena então esse aqui eu particularmente não vou equipá-la né com a C2 nem nem pensar a berril se você usa um bico para ter mais precisão e ela não é uma arma tão difícil de ser controlada sei lá vamos ver é a berril C2 stalk leve o stalk leve reduzirá a propagação de balas ao disparar aí sim enquanto aumenta a velocidade do ADS aí sim no entanto a personalização reduzirá a estabilidade da arma aí não é bom ver se a gente colocar talvez um punho horizontal nela aqui talvez ela fique legal mas olha o stalk dela como é que tá diferente tá vendo ó ela vai dar mais mobilidade mais rapidez de mira né porém vai ser mais difícil de controlá-la mas tudo bem vamos ver como é que vai ficar essa aplicação né na prática modificações também na L8 tá pessoal ela vai ser bufada ela vai ter uma recarga mais rápida vamos poder tá recarregando ela com mais rapidez tudo bem entre várias outras coisas aqui né que a gente vai pontuar mais para frente ou até mesmo colocar foi o seguinte vou colocar esse link na no meu primeiro comentário fixado do vídeo aí você lê ela totalmente aqui tá porque tem muitas coisas aqui legais e a gente precisa né colocar um vídeo mais utilizado para vocês beleza novas ações e melhorias na animação o parco agora você vai poder pular de um local alto e ele normalmente você toma um dano danado né agora você pode pular e quando seu moleque bater no chão tu pode mandar cambalhotinha aí ele vai bater e vai dar cambalhota igual filme de ação vai ser basicamente isso que eles vão fazer tá de queda né até mesmo se você estiver num veículo e for sair do veículo em movimento já sai do veículo em movimento rodando filho isso aí você não toma mais dano isso é uma parada bem maneira a isso aqui é um ponto bem interessante eu gostei bastante aí porque às vezes normalmente você cai ali principalmente entrou e tu cai no shopping e tu vai pular de um lugar para o outro cara tu tá mudando violento os prédios ali de erangel também agora tu pula e dá a rodadinha que vai ficar tudo suave né as mudanças também no equilíbrio de modo do battle royale original isso aqui que eu queria pra chegar pessoal o br brbr né o barrel royale original né tem ele uma velocidade agora geral da zona será aumentada então vai ser mais rápido a zona vai comer mais rápido ali o chão Beleza o dano também vai ser maior logo de início você vai ter que você não pode bater de frente com O gás, agora se você ficar de frente pro gás Tu vai tomar muito mais do que você normalmente tomaria Tudo bem? O tempo de espera durante a fase final Será estendido em 20 segundos Vão aumentar o tempo ali na fase final A proteção implantável Normal será removida Apenas o escudo Implantável Tipo amplo estará disponível Para os campos de batalha O número de kits de personalização Que pode ser encontrado nos campos de batalha Aumentará significativamente Eles não falaram nada sobre A diminuição dos bots Isso é o que me preocupa Tudo bem, espero com vocês Mas vamos seguir A quantidade de créditos de drones que podem ser encontrados Em Vermont estará ligeiramente reduzida Estava todo mundo indo pra lá Só pra pegar dinheiro E a temporada 1 começa Então aquilo ali realmente de fato Foi apenas um esquenta Mas vamos lá Os níveis de pré-temporada serão redefinidos Os níveis serão redefinidos Para todas as regiões E modos com base nos sobreviventes De nível mais alto Alcançados durante a pré-temporada Esses aqui são os prêmios Que vocês vão estar conquistando e ganhando O pessoal não deu arma dessa vez Poderiam ter dado uma arminha pra gente Tudo bem, vamos seguir As recompensas finais por alcançar O contender, master e conquistador Serão atualizados As pontuações das partidas E os padrões de avaliação de níveis Serão renovados E uma pequena quantidade Essa ponta aqui é muito importante Uma pequena quantidade de pontos de níveis Será recompensada Ao selecionar vários mapas Random 2 Isso aqui é pra eles estimularem a gente A jogar os dois mapas O que que tava acontecendo? Eu cometi até um erro Eu vou até fazer um vídeo sobre isso Mas eu pré-joguei O mapa Troi E a galera do TPP Realmente com razão Ficou pistola comigo Peço desculpas por isso Já tô gravando vários vídeos em TPP Que vocês vão ver Que tá realmente de fato Tá legal Mas Eles estão querendo Que não tenha essa distinção TPP joga Troi A FPP joga Erangel Eles não querem isso Por isso que eles estão Eles vão tentar Estimular a gente A jogar os dois mapas Colocar no modo randomizado Tudo bem? Um ponto Que agora eu gostaria De passar pra vocês Que é a minha opinião Sobre isso tudo Tá? Talvez você não concorde Comigo agora Mas mais pra frente Talvez Quando você retornar Esse vídeo Você vai entender O que eu tô falando Vamos lá? Mas é Eu vou dar o papo reto Tá? A minha opinião Talvez você não concorde Comigo Mas não tem problema A gente mora ainda No país livre E você pode discordar de mim Com toda a certeza do mundo Eu não vou ficar Espejado contigo E não vou te hatear Aqui no chat Não vou te bloquear Expresso a opinião É importante Isso é importante A gente pensar De forma diferente Tudo bem? Se você concordar comigo Tudo bem Show Legal pra caramba Mas se você não concordar Não tem problema Irmão A gente continua amigo Tá? Mas eu preciso expressar A minha opinião Aqui Beleza? Eu acho Que esse modo de game Caso realmente De fato Venha Com 64 jogadores Na minha opinião Veio na hora errada Se você colocar Se você colocar 64 jogadores No modo ranked Como tem no PUBG de PC Você vai estimular A competitividade Você vai começar A expandir o competitivo No jogo Que é importante Eu não gosto muito Dessa área do competitivo Porém é importante Equipes vão começar A se reunir Equipes vão começar A tentar desenvolver O campeonato Seria importante Eles colocarem A partida personalizada Aqui Pra começar a estimular Isso Porque isso começa A girar a roda E quando você bota Um modo Que não é de fato Um modo Tradicional Do Battle Royale Dando muitas vantagens Pra quem joga Esse modo Que não é a essência Do jogo em si Você Acaba Com o modo Tradicional Pensa comigo Pessoal Sinceridade Você não gosta De Troi Eu também não gosto Muito não Tá? Mas você vem No mapa Curto Cheio de drop No chão Aonde você bate Tem player Aonde você mira Tem gente 64 jogadores Sem bots Com a experiência Que a gente está tendo Há dois meses Passados Desde novembro Onde você Entra numa partida Estrada numa partida Solo Ou squad Com 30 players No mapa 8x8 Aonde que você vai jogar? Aonde que você Você não vai mais jogar Você está me entendendo? Na minha opinião Isso aqui Pode Prejudicar muito A parte Normal do game O modo original Do jogo Por isso que A forma de mudança Mais política Aqui na minha opinião Seria Isso aqui De 64 players Que eu estou torcendo De estar se baseando nisso Tá? No modo Ranked Beleza? Com as patentes Que nós já conhecemos Porque esse modo Ranked Que a gente jogou Agora Na minha opinião Não é nada Não vale de nada Aquilo ali Beleza? Aquilo ali É simplesmente Para você upar Patente Mas sem nenhum Grau de dificuldade Para que você possa Estar chegando No conquistador Jogando solo Com 5 players Na minha opinião Isso não vale Tá? Para que você possa Estar jogando aqui Esse modo Tradicional No modo de 100 jogadores Você poderia Estar colocando Isso aqui Sem patente Todo mundo Que entrar no jogo Vai começar A jogar esse modo Entendeu? Coloca Níveis Para você ter Um PUBG de PC De 1 ao 500 De 1 ao 500 Todo mundo joga junto No modo tradicional Agora Tu vai jogar Ranked Aí sim Você é ouro Você é platina Você é conquistador Aí sim Ok Tá? Mas Eles não fizeram isso Eu estou torcendo Muito Para que eu esteja errado Tá? E que O jogo Não fique desbalanceado Porque o jogo De fato Agora pode ficar Bem desbalanceado Principalmente Dos matchmake Das partidas normais Beleza? Eu Experiço a minha opinião Coloca a sua opinião Aqui embaixo Demorou? Ficando por aqui Um grande abraço Fiquem bem Até a próxima Vou estar testando Com certeza Esse modo E torcendo que dê certo Valeu? Fui! E torcendo que dê certo 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 E torcendo que dê certo